O distrito de Veranópolis, 30 quilômetros de Confresa, agora tem à disposição da comunidade uma ambulância para atendimentos de saúde. A entrega aconteceu na última semana e reuniu na vila do distrito autoridades e população em geral. A nova ambulância entregue é uma demanda antiga dos moradores do distrito de Veranópolis e deve, a partir de agora, suprir a demanda nos casos de urgência e emergência, encaminhando os pacientes entre o distrito e a sede do município. O novo veículo entregue, segundo a Prefeitura de Confresa, visa ofertar atendimentos em casos mais graves encaminhando para o hospital municipal. Mesmo sendo uma ambulância que não é nova, ela foi comprada há um certo tempo, nós fizemos uma revisão, parte mecânica e tudo está funcionando 100%, ela com certeza vai e a população aqui ficou muito satisfeita. Nós tivemos aqui também o doutor Rônio, que veio junto conosco, a gente colocando as dificuldades que esse pessoal enfrenta aqui, principalmente o vereador Sissi, que trabalhava fazendo papel com seus veículos de ambulância aqui para atender as necessidades daqueles que precisavam ir para o hospital. Então eu fico muito satisfeito, Veranópolis nós fizemos aqui, como eu falei aí, muitas coisas. Aqui esse PSF foi construído no primeiro mandato de 93, 96, como para mim o primeiro colégio aqui, depois ampliamos o colégio, reformamos, agora reformamos de novo, conseguimos o recurso para a cobertura de uma quadra com piso, ampliamos essa unidade de base de saúde agora. Então a comunidade Veranópolis, eu tenho um respeito muito grande, tem vários amigos aqui que eu conheci aqui quando não tinha nenhuma casa. Então eu me sinto em casa aqui no Veranópolis, no Cantagala, como falam, e com certeza eu espero que essa ambulância venha atender essa população que tanto merece. Há menos de 20 dias de deixar a gestão, o prefeito Gaspar Lázari continua realizando ações de entrega de equipamentos e até mesmo inaugurações, a exemplo das que estão previstas, para acontecer no próximo final de semana, onde várias obras serão entregues à comunidade. Com a obrigação do dever cumprido, não 100%, mas tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, nós fizemos, é claro que há algumas coisas aqui, como o asfalto que não foi concluído, mas não foi falta de vontade nossa, foi a burocracia e a empresa que pegou e não deu conta de fazer, fez pela metade, vai ter que refazer isso tudo, está ficando uma parte do recurso, o doutor Rônio vai ter que buscar mais recursos para concluir esse trabalho aqui do asfaltamento. Então, mas eu falo aqui no Veranópolis, nós fizemos aquilo que ninguém fez nesses seis mandatos de confresa, seis mandatos, porque eu estou concluindo o terceiro e os outros ficaram quatro prefeitos em três mandatos. Foi a água da vila, a água que era um sonho de todo mundo e que hoje é uma realidade, está na casa de cada um, na caixa de água de cada um. Então, essa foi para mim uma das conquistas muito importantes. O prefeito eleito, Rônio Condão, que também participou da entrega, aproveitou o encontro para levantar demandas e reafirmar os compromissos com os moradores. É de grande alegria que o povo recebe essa ambulância, até mesmo eu tinha feito uma promessa durante a campanha, eu acho que todas as vilas, os distritos merecem ter uma ambulância. Eu fiquei na frente do hospital, um bom tempo, várias vezes as pessoas levando o paciente de forma não adequada no transporte. E com o vindo da ambulância, é uma evolução sim. Esse paciente vai chegar de forma mais rápida, de forma correta, o médico vai ter um atendimento com certeza mais eficaz e a população em si, o paciente, sai ganhando. E eu, como um novo gestor do município, tenho um dever sim, além de Veranópolis, que já está tendo a ambulância, levar também para outras vilas, agrovilas, aqui do nosso município de Confresa. E aquilo que nós não podemos ter condições financeiras, iremos buscar, porque o objetivo é trabalhar para o coletivo. Com a entrega do veículo, o distrito de Veranópolis passa a ser a única vila do município com uma ambulância em tempo integral, sendo primordial para salvar vidas. Para nós é uma satisfação muito grande, porque é um sonho realizado, de ter um veículo aqui para fazer o transporte dos pacientes do distrito para a cidade. Muitas vezes esses transportes foram feitos por moradores aqui, porque até chamar uma ambulância do município demora um pouco. O morador mesmo, o vereador Sissi, o vereador Jean, levaram muitos pacientes para a cidade, eu conheço essa luta deles. E o prefeito Gaspar, vendo essa situação, entendendo essa necessidade, depois que nós compramos essas duas novas ambulâncias, uma foi comprada com recurso próprio do município, a outra o estado disponibilizou, numa parceria com os prefeitos, com a Câmara, com os deputados. E nós conseguimos colocar essa ambulância aqui. Mérito do vereador Sissi, de todos os vereadores que sempre batalharam por essa ambulância aqui na unidade. E mérito também para o prefeito Gaspar, que entendeu essa necessidade. E muda muito pelo transporte desses pacientes. Uma gestante que precisa sair aqui às pressas, nós temos agora uma ambulância aqui na unidade e também um motorista à disposição, que é importante, 24 horas à disposição dessa ambulância. Então vai ter o socorro necessário que a população merece. Quem também comemorou o novo veículo foi a equipe da unidade de saúde da localidade. Vai melhorar bastante, porque aqui é o atentimento básico. Então se precisa ir para o hospital, tem que procurar o vizinho, tem que procurar o vereador. Então se vai ajudar bastante, com certeza. Para a população vai ser de grande ajuda mesmo.